Mateus, Livre Histórico de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 43 ao 45. Esta passagem é uma passagem que se usa para botar medo nas pessoas dentro da igreja. Eu chamo os que pregam isso aqui carinhosamente de cão guloso. É a forma carinhosa que eu chamo esses abençoadinhos. Na humildade, no carinho, são cães gulosos. O que é um cão guloso? É alguém que, por força de um texto bíblico, usa para amedrontar, para fazer presa deles e para extorquir. Então, eles pegam um texto da Bíblia e dizem assim, olha aqui, está escrito ou não está? É a palavra de Deus, mas não procura saber a origem, o significado disto, a cultura, o contexto cultural e histórico para levar às vidas um conhecimento exato do que está escrito. Antes de mais nada, deixe-me dizer uma coisa aos senhores. A Bíblia não foi escrita para colocar medo. Deus nunca colocou medo nos seus filhos. Em toda Bíblia Sagrada, há sempre palavras de encorajamento. Ele sempre disse, não temas, eu estou com vocês. É inadmissível um pastor usar a Bíblia para ameaçar, para ferir, para colocar medo. E foi exatamente isto que nós ouvíamos dentro da igreja. Eu passei a ter medo de Deus quando eu me tornei crente. Eu passei a ter medo de Deus quando eu me tornei evangélico. E graças a Deus, eu descobri o amor de Deus quando eu deixei de ser evangélico e me tornei cristão. Porque foi dentro da igreja evangélica que eu ouvi que o devorador ia na minha casa. Que Deus ia soltar a mão sobre mim. Que eu ia perder a minha bênção. Que Deus ia tomar a minha salvação, a minha coroa. Eu não ouvi isto quando eu estava lá no suposto chamado mundo. Eu ouvi essas coisas e tive medo. Como acredito que vocês também já tiveram muito medo de Deus. Mas Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você tenha temor, respeito, reverência. Deus não quer que você tenha medo dEle. Porque tudo que você tem, é Ele que te dá. Você tomaria do seu filho um prato de comida? Você tomaria do seu filho a vida dele? Muito pelo contrário. Acredito que você daria vida pelo seu filho. Eu dou pelo meu. Não sei até que ponto. Mas eu acho que na minha loucura, eu entraria na frente de uma bala para salvar a vida do meu filho. Eu amei o meu filho do momento em que ele abriu os olhos. Vou amá-lo até quando fechar os meus. Deus te ama desde antes da fundação do mundo. Continuará te amando pela eternidade. Não existe na Bíblia uma palavra para te reduzir a pó, para te maltratar. Ainda na lei de Moisés. No olho por olho e dente por dente. Deus sempre foi um Deus de misericórdia que se renovava a cada manhã. Então, esse texto da Bíblia é usado por aquelas pessoas que eu chamo carinhosamente, na maciota, como dizia papai, de cão guloso. Vamos ao texto. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, pelo deserto, procurando repouso, porém não encontra. Versículo 44. Por isso, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Tem um 45? É só isso aí. Tem um 45. Então, diz que ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com a geração de vocês. Com esta geração perversa. Antes de explicar, quem é a geração perversa aqui, diga Abba Pai. E quem é a geração eleita, diga Amém. Amém. Então, por aqui, vê que o texto não está falando com ninguém aqui e nem com o povo da graça de Deus. Porque nós não somos uma geração perversa. Nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eles usam esta passagem aqui e diz assim. Ah, e se for obreira, e se for obreiro, esta passagem já cai no colinho. Ele diz, olha, você vai sair daqui. Mas a Bíblia diz que se você sair daqui, você vai voltar, vai voltar mais sete demônios na tua vida. Amados, esta palavra não está falando comigo nem com você. Isto aqui não é uma notícia dada pelo William Bonner, fresca. Isto aqui estava acontecendo lá na época de Jesus e ele estava falando com um grupo de pessoas. Então, isto tem um contexto cultural histórico. No contexto cultural dos judeus, acreditava-se que um demônio, Azazel, levava os espíritos de enfermidade, os espíritos imundos, levavam esses espíritos para o deserto. Então, isto está registrado em Levítico, capítulo 16, lemos domingo, no versículo 20, diz que depois de fazer o sacrifício, vinha o sacerdote Arão, havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Explicamos domingo passado. Havia dois bodes e o bode, um era oferecido ao Senhor, era sacrificado. O bode vivo, este bode, o sacerdote, ia orar e acreditava-se que todos os espíritos imundos da congregação, o pecado, a iniquidade do povo, entrava-se naquele bode, veja, acreditava-se, uma tradição, uma lenda. Então, diz que entrava-se nesse bode. O que que acontecia aqui? Então, fará chegar o bode vivo. 21, Arão, por as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e o exporá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto. Então, Jesus estava dizendo àquele grupo de pessoas, que quando o espírito imundo saía do homem, ele andava pelos lugares áridos, ele andava pelo deserto. Na vida de quem? Deste bode. Só que isto, era uma cultura judaica. Porque bode não leva espírito de ninguém para o deserto. Isto era uma sombra. Era a lei. E a lei era uma sombra. Quem é que levou as enfermidades e as doenças do povo para fora da cidade, no madeiro? Jesus. Só que neste bode, como era a lei, poderia voltar uma hora. Só que em Cristo, estas enfermidades sobre o meu espírito, sobre o teu espírito, não volta. Porque a casa não está varrida, não está vazia. A casa agora, que sois vós, é templo e santuário do Espírito Santo. Então, isto era uma sombra. Isto era na lei. Isto era o antigo pacto. A lei de Moisés era a sombra do que haveria. Então, quando Jesus chama aquele povo e fala com eles, Jesus estava citando o que este demônio, esses espíritos, estas influências que estavam sobre a vida daquele bode, e que os judeus acreditavam que aquele bode era um demônio, que ia para o deserto com os espíritos. Está entendendo ou não? Está entendendo perfeitamente? Só que isto era uma sombra. Quem levou os nossos pecados para o madeiro? Quem regenerou o nosso espírito? Quem selou o teu espírito? Não foi um bode, foi Cristo. O teu espírito está selado, regenerado, purificado. E você, agora, em Cristo, é uma nova criatura. Alô! É uma nova criatura onde? Na carne ou no espírito? Porque na carne tu continua isso mesmo. Você entende com a sabedoria ativada? Entende? Porque as pessoas dizem assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. Ih, eu sou uma nova criatura, agora eu vou usar uma peruca? Eu agora vou botar uma orelha assim, igual daqueles caras que lutam jiu-jitsu? Por quê? Porque eu sou nova criatura. Não, querido, na carne tu continuas o mesmo. Tu é uma nova criatura? No teu espírito, foste selado, regenerado, és uma nova criatura, estás selado com o Espírito Santo. Ele derramou sobre vocês o Espírito Santo e ele fez isso de uma vez para sempre. Então, quando Jesus estava falando com aquele povo, quando o Espírito imundo saía, ele estava mostrando que ele, ele e somente ele, e não existe outro. Não existe essa manobra das pessoas entrarem dentro da igreja e o pastor dar um banho com água nelas e dizer, agora tu estás limpo. Água só limpa o exterior. A verdadeira limpeza foi no teu espírito que o bode Azazel, se eu não me engano o nome, fez com os pecados do povo. Cristo fez definitivamente quando levou os nossos pecados para o madeiro. Só que os pastores usam isso para colocar medo. Usam isso para dizer que se você sair das igrejas deles, vai voltar mais sete demônios na tua vida. Posso lhe dizer uma coisa? Vai ficar na tua vida esses espíritos maus, se vocês continuarem na igreja deles. Porque eles cada vez mais ricos e o povo cada vez mais... Oala! Oala! Glória a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que nós estamos lavados e purificados. E quando ele disse aquilo àquele povo, ele estava mostrando, quando ele disse assim também acontecerá com esta geração perversa, ele estava querendo mostrar o juízo que haveria de vir sobre aquele povo. E diversas vezes ele advertiu os fariseus, hipócritas, aquela geração perversa, como ele diz em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 23 e 24, ele disse, Tucafarnão, elevar-te-ás por ventura até o céu? Seu orgulho está soberba? Ele disse, não, tu descerás até o inferno, até a sepultura, até o xeol, o mundo dos mortos. Depois ele disse, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecida até o dia de hoje, 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Um povo que estava ali, debaixo de uma esperança de juízo, sobre as nossas vidas, não existe mais juízo. Nós já passamos da morte para a vida, não vamos ser julgados, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não somos geração perversa, somos a geração eleita, somos o povo da graça de Deus. Uma vez livres, livres para sempre, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, uma vez selados, selados para sempre, uma vez regenerados, regenerados para sempre. E uma vez que ele levou as nossas enfermidades no Espírito, as enfermidades levadas para sempre. Você recebe e diga, Abba Pai. Abba Pai.